E aí moçada e rapaziada do canal Vida Sertão Brasil, saudações a todos vocês e hoje pessoal apresentando para vocês mais esse belíssimo vídeo do meio da Caatinga, a mata está verdinha após as chuvas, tá uma belezura pessoal, tá muito bonito, muito bonito mesmo, nosso sertão, nossa Caatinga e eu vou estar apresentando para vocês aí pessoal desse vídeo, este pé de umbu, o imbu como é conhecido lá na nossa região, o pé de imbu está bem carregado com bastante frutos, está muito bonito pessoal, coisa linda, coisa abençoada por Deus, o imbu pessoal, o imbu, para quem não sabe, é uma fruta bem característica da Caatinga nordestina, esse especificamente que eu estou mostrando para vocês é aquele fruto da casca um pouquinho mais fina do que o normal, normalmente quando ele está madurinho, você põe ele na boca quando você morde ele, ele estoura, ele explode na boca, despejando na sua boca um suco maravilhoso, um docinho, um gosto saborosíssimo, também com o umbu dá para fazer sorvete, dá para fazer picolés, dá para fazer também uma vitamina e após o cozimento do umbu, bate ele com leite e açúcar, fica uma delícia, é chamado de imbusada ou imbusada, muito bom, é isso aí pessoal, vou ficando por aqui, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, comenta, participa aí do canal conosco, forte abraço e até o próximo vídeo.